Uma reportagem de que o governo do Piauí, através da Secretaria de Fazenda, encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei prevendo a redução no pagamento de multas, juros de determinados impostos. Vamos acompanhar a reportagem que eu produzi ontem, agora na tela do Notícias da Boa. O governo do Piauí, por meio da Secretaria de Fazenda, encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei propondo descontos na aplicação de multas e juros e na cobrança de impostos. Entre eles estão o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o IPVA, Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores e o ITCMD, Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. Segundo o Secretário de Fazenda, Emílio Júnior, a iniciativa se dará após pedidos da classe de empresários e da queda de arrecadação no Fundo de Participação dos Estados. O primeiro objetivo nosso é atender esse pleito que foi nos colocado da Associação Empresarial, que a gente possa realmente deixar esses empresários que estão hoje com seus tributos, inclusive com encargos maiores, dando uma oportunidade para que eles possam se regularizar. Como a gente está chegando ao final do ano, e esse ano a gente teve a questão da queda do Fundo de Participação dos Estados, que também atrapalhou um pouco o nosso planejamento dos pagamentos de custeio, a gente também espera uma arrecadação que possa justamente melhorar essa parte dos compromissos que a gente tem com o custeio e tudo. O benefício se estende também para a taxa de licenciamento do DETRAN. No caso do ICMS, os débitos podem ser parcelados em três opções, em três vezes com 90% de desconto dos juros e multas punitivas e moratórias, em seis vezes com 80% de desconto de juros e multas e em 12 vezes com 70% de desconto de juros e multas com uma entrada mínima de 20% do valor total do crédito tributário. Para os débitos relativos ao IPVA e ao ITC-MD, também é possível parcelá-los em três, seis ou 12 parcelas, com descontos de 90%, 80% e 70% respectivamente. Entre as propostas está de que, ao pagar o valor integral, a pessoa consiga um desconto de até 95% em multas, juros de mora, taxas e impostos. A expectativa é de que seja votado ainda essa semana na Assembleia Legislativa e a estimativa é de 50 milhões de reais em arrecadação. A Secretaria de Fazenda tem 33 agências de atendimento, onde eles podem se dirigirem a essas agências e ser atendido presencialmente por um servidor do Estado. Vendo também que, em relação ao DETRAN, a taxa de licenciamento do DETRAN, eles têm que se dirigir às agências de atendimento do DETRAN para essa regularização. E lembrando também que vai ser colocado sempre, como foco principal, o atendimento virtual, que isso já é possível. Eu conversei com o presidente da casa, o deputado Franzé, falei para ele da importância desse projeto. A gente pediu a compreensão daqueles deputados que fazem aquela casa, que possam atender e aprovar isso de maneira mais rápida possível. Então, esperamos que seja aprovada essa semana, mas cabe àquela casa essa decisão. Sendo aprovada na Assembleia Legislativa do Piauí, a anistia deve durar até o dia 15 de novembro desse ano. Então, vamos acompanhar de perto também esta oportunidade. Atenção, você que está com o pagamento desses impostos atrasados. Existe a possibilidade, então, de desconto no caso dos juros, das multas. Este projeto, a informação que eu tenho é de que chegou a ser lido ontem ainda, durante sessão na Assembleia Legislativa do Estado. E, como disse na reportagem, a expectativa é de que seja votado essa semana. Sendo votado essa semana, é possível ainda que na próxima semana as pessoas já tenham acesso a estes descontos, esta anistia que dura por pouco tempo, indo até o dia 15 de novembro.